A escolha do Conselho Municipal de Juventude do nosso município. Precisamos fazer com que a nossa juventude seja protagonista da nossa história. Precisamos fazer com que a nossa juventude cada vez mais se sinta importante no nosso município. Também nas tomadas de decisões. E é por isso que nós estamos aqui. Para construir, ajudar a construir essas políticas públicas dentro da nossa pasta para que a gente possa evoluir cada vez mais diante das linguagens da nossa juventude, que são muitas. Aqui nós temos a nossa juventude da Umbanda. Aqui nós temos a nossa juventude da Igreja Rogélica. Aqui nós temos a nossa juventude da Igreja Católica, da PJ. Aqui nós temos nossos jovens também de tantas outras linguagens. de tantas formas e jeitos diferentes que nós precisamos aprofundar cada vez mais e conhecer o interior de cada um para que a gente possa entender e fazer com que essas políticas públicas da juventude possam cada vez mais avançar no nosso município. O que eu posso dizer a todos é, o secretário está aberto. aberto para ouvir a todos e fazer com que a gente possa caminhar esses próximos três anos e meio dentro das nossas possibilidades e executando aquilo que a juventude quer. É isso que nós queremos, então, em nome da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo, Juventude e Turismo. Queremos saudar a todos e sejam todos bem-vindos à Jornada da Juventude e ao nosso fórum. Como o esporte é algo que está relacionado diretamente...